Pronto, abrimos a 13ª Reunião Pública Ordinária da Diretorias, mas antes temos para aprovação a ata da 2ª Reunião Pública Extraordinária e da 12ª Reunião Pública Ordinária. Indago dos diretores, tem alguma observação quanto às duas atas? Eu tenho, diretor-geral, uma observação para a 12ª. No item 4 da COSERN, que tratava da revisão da COSERN, ficou um pequeno erro material no valor a ser repassado pela CDE, via CCE, a empresa, para aqueles custos que foram retirados da estrutura tarifária. O valor já está corrigido no ato, foi uma pequena correção agora no voto. Então, o valor que constava lá era de R$ 8.988.503,49, e o valor correto é de R$ 8.988.000, até aí estava certo, R$ 356,64. Ok. Então, feita essa pequena retificação de um erro material, como dito, o ato já saiu com o valor correto, é apenas para dar publicidade. considero, então, aprovadas as duas reuniões, da 2ª reunião pública extraordinária e da 12ª reunião pública ordinária.